A circulação de pessoas nas áreas centrais de Santa Maria seguiu intensa na manhã desta sexta-feira, como já é corriqueiro nas últimas semanas. Com a pandemia e a obrigatoriedade do uso de máscaras, o equipamento é utilizado por quase a totalidade da população. Por volta de 10 horas, as filas eram pequenas e o tempo de espera baixa em bancos e estabelecimentos comerciais. Mesmo com as calçadas e ruas cheias de gente, essa movimentação não é observada no interior de lojas e estabelecimentos, que enfrentam reduções no faturamento em relação ao período anterior à pandemia. Legenda por Sônia Ruberti